E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez estou trazendo mais um vlog e o vlog de hoje vai ser um vlog muito da hora mas antes de tudo já se inscreva no canal ativa o sininho das notificações senta o dedo no like é sério pessoal, deixa o like é muito importante você deixar o like beleza? A gente está pegando muita visualização e pouco like teve um vídeo aí, aquele vídeo da síndrome da Tourette eu peguei 3 mil visualizações e pegou 300 e poucos likes, mano era para ter no mínimo uns mil likes, então pessoal deixa o like, deixa o like, é muito importante não se esqueça de me seguir no Instagram o link do meu Instagram vai estar aí na descrição pessoal, beleza? E me siga lá no Instagram se você tem alguma dúvida, qualquer pergunta você tem uma ideia de vídeo sobre a síndrome da Tourette se você chegou agora, se você caiu de paraquedas aqui, eu vou explicar para vocês eu tenho uma síndrome que se chama síndrome da Tourette e se você notar que eu estou fazendo alguma coisa estranha, tipo isso que eu fiz agora, eu tenho síndrome da Tourette, o que é síndrome da Tourette? síndrome da Tourette é um distúrbio neurológico que tem dentro do meu cérebro que transmite dopamina demais para todo o meu corpo e faz com que eu faça vários movimentos sons pela minha garganta, até palavrões sai, vagabundo beleza pessoal? então pessoal, vamos para o vídeo e vamos nessa bom pessoal, no vídeo de hoje aqui eu vim aqui pedir para vocês a ajuda de vocês, para vocês me ajudarem a chegar a 2 mil inscritos pessoal, isso mesmo a meta é até o fim do ano nós chegar a 2 mil inscritos estamos com 1.210 inscritos nós crescemos muito crescemos bastante até e a meta é chegar a 2 mil inscritos até o final do ano eu sei que a gente pode conseguir se você aí pessoal me ajudar eu peço para cada um de vocês aí pessoal se você tem você é inscrito com o seu celular você pega o celular da sua mãe da sua irmã da sua tia da sua tia do seu pai pega qualquer celular e se inscreve no canal pessoal qualquer outra conta se você tem mais de uma conta no seu celular no seu computador na sua TV eu peço a você se inscrever no canal com essas contas que você tem para nós ajudar nós a bater 2 mil inscritos pessoal é uma meta muito grande para mim olha eu sei que não parece muito mas para mim significa muita coisa até esses 1.200 inscritos que eu estou significa muito para mim eu só tenho a agradecer a vocês pessoal beleza de coração mesmo muito obrigado a tudo que vocês estão fazendo para mim vocês colocam frases de motivação comentários aí que eu não consigo nem acreditar mano tipo eu é muito incrível o que vocês fazem por mim muito obrigado a todos vocês e eu peço para vocês me ajudarem a crescer me ajudarem a chegar a 2 mil ó 2 mil inscritos beleza pessoal falta pouco não falta muito pessoal falta mais mais falta 800 790 inscritos pessoal sabe que a gente consegue 790 inscritos em um mesmo será eu sei que é difícil mas não é impossível eu vou dar meu máximo para divulgar o canal eu peço para você divulgar o canal muito para toda a sua família pede para qualquer pessoa que você conhece um amigo seu melhor eu tenho um melhor amigo ele faz tudo que eu peço para ele então manda o link do meu canal explica para ele que eu faço vários vlogs o canal é bem da hora eu acho que o meu canal é bom se você acha que o meu canal é bom eu peço para você comentar aí beleza se você acha que é ruim pode comentar também eu aceito críticas construtivas beleza eu aceito críticas porque as vezes as críticas a gente aprende alguma coisa as vezes está alguma coisa mal as pessoas falam as pessoas sinceras falam e é bom a gente até uma crítica mas de vez em quando então se você acha que o canal é bom comenta aí se você acha que o canal é mal é ruim comenta aí mas eu acho que eu gravo uns vídeos bacanas eu acho que a minha iluminação é boa essa iluminação que vocês estão vendo na minha câmera eu acho que é boa se você acha que é bom comenta aí beleza pessoal então pessoal o vídeo vai ficando por aqui acho que foi esse o recado para vocês me ajudarem a chegar a 2 mil inscritos até o final do ano já se inscreva no canal pessoal é sério se inscreve se inscreve vamos bater 2 mil inscritos e a meta do ano que vem pessoal é 10 mil inscritos pessoal será que a gente consegue chegar a 10 mil inscritos em apenas um ano será que a gente consegue eu creio que a gente vai chegar até mais que isso mas a meta é 10 mil nossa velho o dia que eu chegar a 10 mil inscritos acho que eu vou chorar porque eu sou um cara muito emotivo você não está ligado pessoal beleza então pessoal eu acho que agora esse vídeo vai ficando por aqui vou deixar o link do meu instagram aí na descrição se você tem qualquer dúvida me manda no direct ou aqui nos comentários mesmo se inscreva no canal ativa o sininho das notificações senta o dedo no like e vamos nessa e vamos lá e vamos lá